Olá, eu sou o professor Orivaldo Pereira Ramos, biomédico e coordenador do curso de biomedicina na Uniara. Estou aqui para falar um pouco sobre o curso de biomedicina. Muitos nem sabem o que é esse curso. A biomedicina surgiu nos anos 60 atendendo as solicitações das escolas médicas para que houvessem a formação, houvessem no Brasil a formação de um profissional que ministrassem as disciplinas básicas da medicina. Na época, o Ministério da Educação aprovou a criação do curso de biomedicina e até então, naquela época, biomédicos eram profissionais que trabalhavam em pesquisa e docência. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Hoje, o profissional biomédico está aí no mercado de trabalho atuando em diferentes modalidades. Atualmente, existem 34 áreas de habilitações da biomedicina, sendo que algumas bem conhecidas como análises clínicas. Muitos acreditam que análises clínicas é a única área de atuação da biomedicina. Na verdade, existem inúmeras outras habilitações. Então, além das análises clínicas que muitos já conhecem, que são análises ambientais, onde nós temos um profissional especializado na análise fisico-química e microbiológica do ambiente. Também há análises análises bromatológicas ou análises de alimentos. Esse profissional, ele geralmente trabalha em indústrias verificando a qualidade do alimento que vai ser colocado para o consumo da população. Existe também a habilitação em citologia esfoliativa, onde se tem um profissional especializado no exame de papanicolau. O exame de papanicolau é importante no diagnóstico de infecções do colo uterino e também um exame importante na prevenção do câncer de colo de útero. Esse profissional, ele é especializado nesse tipo de diagnóstico. Também nós temos o biomédico com habilitação em banco de sangue. Esse profissional, ele cuida de todo o processamento do sangue que é recebido pelos doadores para que posteriormente esse sangue possa ser utilizado para os pacientes que necessitam de transfusão. Esse profissional, além de verificar a qualidade desse sangue, ele também trabalha no processamento das diferentes porções que podem ser obtidas desse sangue, dessa amostra de sangue. Também existe o biomédico com habilitação em diagnóstico por imagem. Esse profissional, ele é especializado nos diferentes tipos de diagnóstico por imagem, ultrassonografia, ressonância magnética, cintilografia, entre outras. Além disso, atualmente, uma área bastante procurada da biomedicina é a biomedicina estética. A biomedicina estética é uma habilitação bem nova e nessa área, o profissional, além de realizar os procedimentos estéticos comuns que o esteticista realiza, ele também pode realizar os procedimentos invasivos, como aplicação de botox, entre outros. Outra habilitação também bastante procurada na biomedicina é a acupuntura. Nós sabemos que a acupuntura é atualmente uma área de atuação de vários profissionais de saúde e os profissionais biomédicos começaram a exercer a acupuntura há bastante tempo. Já é uma área bem consolidada dentro da biomedicina. Bem, eu falei aqui rapidamente sobre as principais áreas de habilitação, mas existem muitas outras, como eu disse, 34 áreas de habilitação. E o que é preciso para fazer um curso de biomedicina? Quanto tempo demoraria para se fazer um curso de biomedicina? O curso de biomedicina, geralmente, ele é estruturado em quatro anos, sendo que os três primeiros anos, nós dizemos que são anos de formação básica. Esse profissional, ele vai aprender, ele vai estudar a fisiologia, a anatomia do corpo, ou seja, vai estudar todo o aspecto anatômico e funcional desse corpo. Além disso, ele estuda as patologias, as doenças que podem acontecer nesse corpo e as alterações que elas podem produzir. E, além disso, as técnicas que podem auxiliar no diagnóstico das principais doenças acometidas nesse corpo. Então, nesses três primeiros anos, o profissional biomédico, ele estuda, ele tem essa formação geral, né, com quase todos os cursos da saúde, né, e no quarto ano, que seria o último ano, esse profissional escolhe uma habilitação, ele vai escolher uma área de interesse. No nosso curso, aqui na Uniara, além dessas disciplinas básicas de formação do profissional da saúde, nós também contemplamos todas as disciplinas que vão dar a esse profissional conhecimento básico para que ele possa escolher as diferentes habilitações. Então, além das disciplinas, disciplinas de formação, nós temos as disciplinas específicas do curso de biomedicina, para posteriormente ele fazer a escolha, né, da habilitação desejada. Então, o curso é concluído em quatro anos, né, três anos de formação básica e um ano da habilitação específica, mas esse profissional pode realizar várias habilitações, né, se atualmente ele deseja realizar análises clínicas, posteriormente ele quer fazer outra habilitação, para cada outra habilitação escolhida, ele vai cursar mais um ano. Então, é possível ele realizar, né, várias habilitações, né, e poder, é, exercer essas diferentes habilitações como profissional. E aí E aí E aí E aí E aí